E aí galera beleza aqui é o GQ E galera tô aqui pra mais um vídeo aí mano de Drive Easily manos E hoje galera tô aqui pra trazer um vídeo top pra vocês Pra quem não assistiu o primeiro vídeo mano vai tá aí na descrição Basta vocês entrarem no vídeo, assistir pra vocês poderem ficar antenados aí ao que aconteceu Que foi o vídeo de apresentação do game manos E galera a gente terminou lá numa concessionária onde eu falei que eu iria comprar um carro Dentre três opções tinha o Koenigsegg, Bugatti e uma Lamborghini velho Só que o que que acontece galera eu parei e pensei e falei Parça eu não vou comprar nenhum desses três carros por quê? Porque simplesmente a gente começou o jogo agora mano e eu acharia muito Tipo assim eu acho que perderia a graça a gente já pular direto pro carro mais rápido do game Sendo que tem muitos carros pra gente poder comprar ali além daqueles tá ligado Então eu acho que compensaria muito a gente correr, ganhar uma graninha aí pra comprar um carro Tipo assim um carro mais inferior Digamos assim pra depois a gente tipo ir subindo tá ligado Tipo um degrauzinho mano pra gente sair do pior pro melhor Aí eu acho que se você acha que perderia muita graça aí eu não Eu mesmo não iria gostar de fazer isso galera Então tô aqui ó com o meu Subaru Muitos de vocês comentaram aí porque eu falei que era um Lexus tá ligado Eu falei que parecia muito um Lexus que é um carro que eu gosto muito Algumas características deles realmente parece Só que vocês me corrigiram aí e falaram que parece um Subaru mano Galera eu não tô tendo muito tempo pra responder os comentários Porque eu trabalho tá ligado além do Youtube Então fica difícil pra mim mano ter um tempinho extra aí Ou eu gravo ou eu respondo comentário tá ligado Mas sempre que eu posso eu respondo E cara hoje a gente vai então ó A gente vai pra uma concessionária procurar um veículo novo Pra gente poder comprar É eu quero aí um veículo mais em conta De repente aí a gente pode mudar até de casa E em breve aí ó no próximo vídeo a gente pode fazer corridas A gente pode tentar ganhar uma grana De repente a gente pode mudar de casa Porque aquela casa minha lá eu não tô gostando daquela casa Porque ela é no meio do nada tá ligado É eu parei realmente aqui pra começar o vídeo mano Porque é uma vistinha ó parça ó Beirinha da praia aqui ó O carro tá até meio atolado ali Mas a gente liga a tração integral desse carro aqui E você vai ver como é que o negócio vai ficar parça E ó mano Vocês perceberam que tem tráfego também agora ó Eu ativei o tráfego e tudo E tem uma opção muito top que eu quero mostrar pra vocês Que é isso daqui ó Aqui nas opções de configuração tem isso daqui ó Real World Time Que no caso se você apertar essa opção O tempo mano vai passar de acordo com a realidade Então se tá marcado lá no seu Windows Meia noite Vai tá meia noite no jogo E sucessivamente ele vai ir passando Igual ao horário real Tá ligado Então mano se tiver escuro Na vida real vai tá escuro também Se tiver claro vai tá claro Se tiver chovendo eu não sei Porque o negócio não deve ter essas paradas do tempo aí Mas eu sei que pelo menos o horário de dia e noite O negócio funciona muito louco mano Então Pra quem curte mesmo simular ao extremo Um jogo mano Vocês já tão ligado aí Eu deixei desativado ó Então um minuto Equivale a cinco segundos aqui no game Então Vamos lá então parça Ó já marquei aqui no mapa Eu quero ir nessa concessionária aqui Procurar um carro novo ó Eu já dei até um rolezinho Tô aqui atravessando o rio Minha casa é mais ou menos aqui ó Eu já dei um rolezinho da hora aí ó Tem várias coisas pra gente fazer Depois a gente pode até abastecer o carro Mas eu quero mesmo andar de carro novo mano Vamos lá então Abaixar o freio de mão Vamos dar seta pra entrar na pista ó Opa Deixa o carro morrer Vixe galera O que aconteceu com o carro aqui véi Meu Deus galera O carro já atolou parça Calma que tem como a gente Mudar essa história aqui véi Ainda bem que isso aconteceu Olha aqui ó A gente pode aqui Ligar pra esse maluco aqui ó E pedir pra ele colocar a gente de volta na pista mano Que vergonha parça Meu carro atolou ó E a gente tem que pagar né mano Pro cara fazer esse serviço É claro Ninguém é besta de fazer o serviço de graça E vamos voltar pro trampo fi Pra quem curte simular Olha aí ó Você perde uma graninha fi Galera eu vou ligar aqui ó Vou desativar o modo esporte mano Porque o carro fica muito bruto no modo esporte E eu quero andar mais suave hoje mano Que carro será que é esse? Parece um Impala tá ligado? Esses carros da avenida aí ó Vamos continuar Olha aqui como já mudou o bioma já parça Nossa mano Eu fico muito encantado mano Que jogo louco mano E galera não esquece mano Que se você estiver gostando dessa série mano Já deixa o like tá ligado? Normalmente eu não Eu não fico muito em cima de vocês pedindo um like nem nada Porque se você gostar do vídeo mano Você vai deixar de qualquer jeito entendeu? Mas é isso daí Ó Vamos aqui ó Tomar bastante cuidado Dar seta aqui ó Desligar a seta né mano E vamos fazer aqui a rotatória mano Na saída da rotatória ele vai ter uma loja de carro ó Não sei que carro que vai ter lá A gente vai ter que dar uma conferida aí Espero que sejam carros bons tá ligado? Porque na minha... Mano eu quero um carro da hora hoje mano A loja é grande hein Vou dar seta aqui ó Deixa eu ver se não tá vindo o carro aqui atrás Já tá segundinho aqui Vamos deixar o carro ir ó Eita pega Tem bastante carro aqui hein galera Olha isso mano Vamos ver rapaz Vamos ver Tem bastante carro aqui mano Uma BMW parça ó Uma BMW aqui logo de início Isso daqui parece um Audi mano Aquele... Eu não lembro qual é a versão desse Audi agora Mas eu tô ligado qual que é esse Audi Corre pra caramba Tem um que é até tração integral Vamos ver aqui Parece uma Mercedes É uma Mercedes Aqui tem um Mini aí velho Parece um carrinho elétrico Esse carrinho feio mano Ai eu não vou entrar nesse negócio não mano Você é louco Você é as novinha vez Eu dentro do carro daquele ali filho Nunca mais vai mijar Guaraná pra mim Ó um Audi aqui também Será que esse daqui é qual Audi? O Audi A4 Vamos entrar aqui pra ver Opa É galera Particularmente eu não me interessei muito nesse Audi aqui não Vocês podem ver que tem algumas coisas bugadas ainda Mas é por causa da versão mesmo Em breve aí o cara vai estar atualizando Atualmente aí ele atualiza quase todos os dias o game Ó uma Mercedes aí Basicona parça Esse negócio aí simplão Olha esse Porsche mano Qual Porsche que é? Será que é aquele Carreira mano? Acho que não Não entendo muito de Porsche Porsche Cayman Eu sei que tem vários mano 911 deve ser antigo Não é o GT3 Eu sei que o GT3 tem um aerofólio gigante Comenta aí mano Qual que é esse Porsche aqui E vamos entrar no carro Eita Quero entrar Vamos fechar a porta Vamos ligar Vamos ligar Vou ter a surpresa hein Olha isso mano Cê é louco fi E mano dá pra gente pilotar o carro parça Eu não sei se eu faço isso mano Ai rapaz eu não vou pilotar não mano Tô com medo Eu não comprei o carro mano Eu só vou pilotar o carro que eu comprar Sabe por que mano? Porque é legal mano Quando você deixa aí no ar a dúvida De como que será que o carro se comporta Porque aí sim Vocês vão querer voltar aqui no vídeo pra assistir Ah mano Logo essa BMW Mano eu curti muito essa BMW Tá bugadona a porta mano Olha isso velho Eu não acredito mano Pior que Sabe galera Quando eu cheguei aqui O carro que eu mais me interessei Foi essa BMW mano Por mais que esteja bugado mano Deixa eu ligar ela aqui É Tá bugadona velho Só que falar a verdade pra vocês hein A BMW é bonita mano Bonita pra caramba Mas tá bugada ainda Eu não quero comprar um carro bugado Então vou fazer o seguinte Vamos partir pra outra concessionária aí Vamos dar uma pilotadinha aí mano Pode ser que a gente encontre carros melhores A gente pode até dar uma voltinha Mas acredito que a concessionária Seja só esse Só isso daqui mesmo Então galera Vamos aqui pegar o nosso Subaru mesmo E parça Vamos pra outra concessionária aí mano Vou até marcar uma aqui no mapa Já até mudei o modelinho do mapa ali Essa daqui de super carros velho Eu tô ligado que só vai ter carro Da hora lá mas Fica fora de mão pra mim mano Fica fora de mão Em 500 metros Voltar a esquerda E aí galera Beleza Aqui é o GQ E galera Tô aqui pra mais um vídeo aí mano De Drive Easily manos E hoje galera Tô aqui Pra trazer um vídeo Um top pra vocês Pra quem não assistiu O primeiro vídeo mano Vai tá aí na descrição Basta vocês entrarem no vídeo Assistir Pra vocês poderem ficar antenados Aí ao que aconteceu Que foi o vídeo de apresentação Do game manos E galera A gente terminou lá Numa concessionária Onde eu falei que eu iria Comprar um carro Dentre três opções Tinha o Conexec Bugatti E uma Lamborghini velho Só que o que que acontece Galera Eu parei Pensei E falei Parça Eu não vou comprar Nenhum desses três carros Por quê? Porque se Em 500 metros Turn left E aí galera Beleza Aqui é o GQ E galera Tô aqui Pra mais um vídeo Aí mano De Drive Easily manos E hoje galera Tô aqui Pra trazer um vídeo Um top pra vocês Pra quem não assistiu O primeiro vídeo mano Vai tá aí na descrição Basta vocês entrarem no vídeo Assistir Pra vocês poderem Ficar antenados Aí ao que aconteceu Que foi o vídeo De apresentação Do game manos E galera A gente terminou Lá numa concessionária Onde eu falei Que eu iria comprar um carro Dentre três opções Tinha o Conexec Bugatti E uma Lamborghini velho Só que o que que acontece Galera Eu parei Pensei E falei Parça Eu não vou comprar Nenhum desses três carros Por quê? Porque simplesmente A gente começou o jogo Agora mano E eu acharia muito Tipo assim Eu acho que perderia a graça A gente já pular direto Pro carro mais rápido Do game Sendo que tem muitos carros Pra gente poder comprar ali Além daqueles Tá ligado? Então eu acho que compensaria muito A gente correr Ganhar uma graninha Aí pra comprar um carro Tipo assim Um carro mais inferior Digamos assim Pra depois a gente Tipo ir subindo Tá ligado? Tipo um degrauzinho Pra gente sair do Do pior pro melhor Aí eu acho que Você acha que perderia muita graça E eu não Eu mesmo não iria gostar De fazer isso galera Então Tô aqui ó Com o meu Subaru É Muitos de vocês comentaram aí Porque eu falei que era um Lexus Tá ligado? Eu falei que parecia muito um Lexus Que é um carro que eu gosto muito Algumas características deles Realmente parece Só que vocês me corrigiram aí Falaram que parece um Subaru Mano Galera Eu não tô tendo muito tempo Pra responder os comentários Porque eu trabalho Tá ligado? Além do YouTube Então fica difícil pra mim mano Ter um tempinho extra aí Ou eu gravo Ou eu respondo comentário Tá ligado? Mas sempre que eu posso Eu respondo E cara Hoje a gente vai então A gente vai pra uma concessionária Procurar um veículo novo Pra gente poder comprar É... Eu quero aí um veículo Mais em conta De repente aí A gente pode mudar Até de casa E em breve aí No próximo vídeo A gente pode fazer corridas A gente pode tentar Ganhar uma grana De repente a gente pode Vamos ver se não tem mais nada Aqui se a gente não perdeu mais nada Acho que não hein Eita Agora o negócio Ficou bom mano Meu Deus Eu quero entrar aqui Brincou que não tem jeito Como entrar Olha aquele carro ali galera Era o carro que eu precisava É o carro do meu sonho Ai meu Deus Será que eu não consigo Entrar por aqui Tem um Supra ali Ai meu Deus Não dá pra entrar Nessa garagem Pelo jeito não dá Tô tentando aqui Pela porta Vou tentar um esquema Diferente Eu sei que se você Se aproximar aqui Já tem um cara Acidentado ali Tem como você Apertar o tab Se a gente apertar o tab Se aparecer alguma opção Pra gente apertar o tab Já tá suave pra gente Porque eu só quero Aquele carro pra mim Olha aí Conseguimos entrar Na garagem moleque Vamos ver aí Os veículos que tem Olha o Toyota Supra Ele tá custando 45 mil reais Velocidade máxima De 295 km por hora Parte Eu acho que eu vou comprar 1998 Câmbio manual Vamos comprar galera Mas eu não sei Se eu vendo o meu Eu vou comprar Parça Não quero nem saber Ai Ah tem como a gente Escolher o lado Que a gente quer a direção Eu vou deixar Do lado direito Minha nova aquisição E galera Vamos dar um liga aqui Tá meio bugado A porta também Mas esse daqui Pode tá bugado Tudo que for Que eu não ligo Que carro lindo Olha que carro lindo Meu Deus Eu não acredito Que eu comprei O meu sonhado Supra Cara E velho Vamos testar Esse carro então Olha o barulho Eita Pista de traseira Olha isso Ai não Já fiz cagada Aqui com o meu Supra Não tem visão De terceira pessoa Olha aí Olha o drift Mano Que louco E galera Eu vou tentar jogar Sempre em primeira pessoa Pra poder fazer Uma simulação Mesmo Vamos dar um Peãozão Com ele Eita Sai muito De traseira Vamos lá Então Liguei o modo Sport dele Já tá A 200 Ai Mano Que carro Que carro Galera Que máquina E mais pra frente A gente vai tunar Mais esse Supra Eu pretendo colocar Um turbão Nele Se bem que o carro Já é turbo Mas eu vou Vou colocar um turbão Para o carro Ficar mais forte Quem sabe Até um nitro Vou parar Aqui galera Sabe por que Porque esse carro Nós vai testar De verdade Na pista No próximo vídeo Tudo vai depender De vocês Se o vídeo Tiver bastante like E se você gostou Do meu Toyota Supra Da nossa nova aquisição Porque o carro É nosso Olha isso Se você gostou Deixa o like No vídeo Compartilha com seus amigos E mano Abração pra vocês Até o próximo vídeo É nóis E falou